Aprender a língua portuguesa foi fundamental para a integração de Sudip Bista em Portugal. Eu sou nepalês e eu tenho 7 anos na Portugal e eu sou cozinheiro. No trabalho eu falo normalmente inglês e o meu amigo, na colheira de trabalho, diz para a escola dar curso português para estrangeiro e eu fiz inscrição. Antes das aulas não estava falado e depois agora com 2016 de setembro eu entrei no curso e aprendi mais português e falar, escrever, ler e vimos agora agora vemos algumas notícias, jornal. Eu sou cozinheiro da cafeteria na Quinta da Regalera e eu tenho uma loja na Sintra. Tenho que vender roupa do país, do Nepal e da cortixa de Portugal. Para abrir loja, a língua portuguesa ajuda muito para mim para falar com clientes portugueses e estrangeiros e sobre explicar todas as roupas e coisas, material e muito ajudar para a língua portuguesa. Eu quero aprender mais, este ano eu quero continuar o curso, mas continuar para saber mais a língua portuguesa, saber mais oportunidade. Eu tenho feliz na Portugal e tenho família, tenho filho e mulher e quero ir continuar no Portugal. A determinação de Sudip, um nepalês que fez de Portugal a sua casa.